A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite, Fernando Gomes vai ser o Ministro do Ordenamento, Regionalização e Ambiente do próximo Governo PS. O Presidente da Câmara Municipal do Porto decidiu aceitar o convite de António Guterres para integrar o Executivo. A RTP sabe que Gomes comunicará amanhã a sua decisão a Guterres. Inclinado inicialmente para não aceitar qualquer cargo governamental, Fernando Gomes acabou por ceder à forte pressão das estruturas concelhias e da distrital do PS do Porto, que o querem ver como Ministro de uma pasta importante do Governo de António Guterres. O PS venceu com maioria absoluta a repetição das eleições na freguesia de Lordelo. Com este resultado, PS e PSD distribuíram entre si os dois deputados que faltavam eleger no Distrito de Braga. Resultados da repetição de hoje das eleições legislativas na freguesia de Lordelo, Conselho de Guimarães, Distrito de Braga. Inscritos 3.987, votantes 1.888, o que representa uma abstenção de 52,65%. Em primeiro o PS com 994 votos, 52,6%. Depois o CDS-PP, 508 votos, 26,9%. Em terceiro o PSD, 231 votos, 12,2%. E em quarta a CDU, 78 votos, 4,1%. Nos restantes partidos, 12 votos para o UDP, 11 para o PSN, 7 para o PCTP-MRPP, 4 para o PSR e 3 para o Partido da Gente. 4 votos brancos e 34 votos nulos. Desta forma, pelo Distrito de Braga, foram eleitos Joel Silva Ferro pelo PS e Fernando Pereira pelo PSD. A Assembleia da República fica assim com 111 deputados do PS, 85 do PSD, 15 do CDS-PP e 15 da CDU. Falta agora apenas saber qual a distribuição dos 4 deputados dos círculos da imigração, o que acontecerá no próximo dia 11. A votação em Lordeu, desta vez, decorreu com toda a normalidade. A população foi às urnas depois de um apelo da Associação de Moradores, que recebeu promessas de revolução do problema dos maus cheiros provocados por uma lixeira. A Associação de Municípios do Valdoado prometeu, os moradores de Lordeu acreditaram, e assim não repetiram o boicote às legislativas, sem esquecer os protestos de domingo passado. Acorda com o boicote que foi feito no domingo passado? Acho que sim, não é? Como é que fazer realmente? Qual a pressão para que se veja que está mal, não é? Logo de manhã, a população começou a votar à espera que, desta vez, os protestos para a resolução dos maus cheiros de uma estação de tratamento de resíduos sólidos tenham sido bem-sucedidos. Na freguesia de Silva, também no distrito de Braga, a população já não acredita em mais promessas. Há dez anos, que esperam pela instalação do saneamento básico, por isso repetiram o boicote às eleições. Faltavam poucos minutos para às oito da manhã, a hora de abertura da Assembleia de Voto, quando a população decidiu novamente boicotar as eleições. As portas da escola primária, onde estava previsto ficarem as urnas, foram fechadas a cadeado. Esperam há dez anos pelos esgotos prometidos. Os estudos já estão feitos, mas de obras, nem sinal. Desde 1982, fomos, enfim, a ter diligências, e, entretanto, foram feitos projetos a nível da freguesia, a nível do lugar, a nível da freguesia, e até à data é isso. Mas, se o saneamento básico não chegar à Silva, a população promete sair para a rua com novas formas de protesto. 15 caçadores foram feridos hoje acidentalmente nas zonas de Évora e Veja. No dia da abertura geral da caça, cerca de 250 mil caçadores atiraram às diversas espécies licenciadas, mas os coelhos bravos foram as principais vítimas, como constatou a reportagem da RTP em Azeitão e nos arredores de Lisboa. 5 da manhã, começam a chegar os primeiros caçadores. Estes fizeram mais de 300 quilómetros para vir caçar à zona de Azeitão. Depois da bucha, é tempo de combinar a estratégia. Vocês vão cá para baixo com os cães, e nós vamos lá para cima, os coelhos correm lá para cima, para as covas. Este foi o domingo mais desejado pelos caçadores, que não escondem o entusiasmo e a ansiedade por fazer os primeiros disparos. E esperançosamente por este dia? Desde o ano passado. Quando era novo, o dia de ontem para hoje era um dia que eu não descansava. Hoje nada, descansei porque a cama era dura. Debaixo do pinheiro? Debaixo do pinheiro. Quando o dia começa a nascer, ouvem-se os primeiros tiros que anunciam o início de mais uma época de caça. Espera aí. Espera aí. Que ela não vai agora? O cão é um companheiro essencial, uma espécie de arma secreta que muitas vezes chega a substituir a espingarda do caçador. Olha. Aqui, o outro. Aqui. E o outro. Aqui, o cão. Vê ela outra vez. E já está. É ela. Vai outra vez. O ano passado, tive um dia, matei um pato e a cada ela apanhou 16. Está a ver? Bom, então os cães é que são grandes caçadores. Mas quem faz os caçadores, os cães são os bons caçadores. No campo contam-se histórias. Histórias de grandes caçadas, acompanhadas de algumas superstições. Está dependendo aqui da sua sorte a pata de coelho? Está. Se não trouxesse, já não vim à caça. Ninguém ia buscar lá. Só se não achasse. Isto é o principal. Trazer a pata de coelho é o principal? Tem que vir sempre. É o amuleto que faz parte da caça. É uma superstição, mas o certo é que às vezes vir ao contrário. O que é que acontece? Para ir logo a pata de caça. Hoje, a caça abriu para a perdiz, a lebra, a raposa e outras espécies sinergéticas. Mas são os coelhos o principal alvo do caçador. Alguns, de uma maneira ou de outra, acabariam por morrer. Este tem próprio para consumo. Ao todo, contam-se 250 mil caçadores. Hoje foi o seu dia. Mas os caçadores continuam divididos. Os partidários da caça livre opõem-se aos defensores do regime associativo num diferente que parece estar longe do fim. A polémica da caça continua a arrastar-se em Portugal. De um lado, os caçadores do regime associativo. Do outro, os partidários da caça livre. Para estes últimos, a criação de zonas de caça associativa não foi feita da melhor forma, já que muitos proprietários viram terras que lhes pertenciam serem incluídas em reservas de associações sem o seu consentimento. Os proprietários, para além disso, queixam-se que os caçadores associativos lhes destroem as culturas e os impedem de caçar nos seus próprios terrenos. Mas os defensores da caça associativa contrapõem que as suas reservas são a única forma de racionalizar e impedir que a anarquia tome conta desta atividade. Uma polémica que quase já levou os caçadores a uma autêntica guerra fratricida. Refira-se que em Portugal, a caça gera um volume de negócios anual de 40 milhões de contos, abrangendo os mais diversos setores, que vão desde as armas ao combustível para as deslocações. Uma forte explosão hoje em São Pedro de Sintra provocou apenas estragos materiais. É o primeiro assunto da síntese do 24 Horas. Os habitantes de São Pedro de Sintra não ganharam para o susto. Uma violenta explosão num café da localidade não fez vítimas, mas fez muitos estragos. A explosão destruiu por completo o café, dois armazéns, dois automóveis e todos os vidros num raio de 400 metros. Na origem deste acidente, parece ter estado uma acumulação de gás dentro do café. As misericórdias de quase todos os pontos do mundo reuniram-se para a 2ª Convenção Mundial, que terminou hoje no Porto. Uma das principais decisões foi o apoio imediato à misericórdia de São Tomé e Príncipe, um dos primeiros passos no âmbito de uma campanha mundial. 1.800 quilos de fajão, 750 quilos de camarão e muita, muita dedicação foram os ingredientes base para uma fajoada de marisco de 4.000 quilos. Este cozinheiro de palmela pretende ver esta sua fajoada, inscrita no Guinness, como a maior fajoada de marisco do mundo. Jonas Savimbi mostrou-se hoje satisfeito com o facto do próximo governo português ser do Partido Socialista. Em entrevista exclusiva à RTP, o líder da UNITA defendeu uma maior aproximação entre Angola e Portugal e referiu a propósito a postura de Estado de Mário Soares. Savimbi, atento à evolução política em Portugal, a pensar no relacionamento da UNITA com o futuro governo socialista. É no interesse mesmo do governo socialista tirar relações do que foram as relações da UNITA com outros governos social-democratas.